Olá a todos, o meu nome é Filippo Fiumani, sou um designer, sou muitas coisas, mas principalmente sou designer. Queria começar a agradecer ao Ted pelo convite, sou um fã da partilha de ideias, gosto mais do Virgo de falar, mas desta vez vou falar. Eu queria começar a conversa falando dos problemas, porque os problemas são coisas que acho que todos nós temos na vida e temos que conseguir lidar com eles de forma melhor possível. Por isso a questão que vou colocar aqui hoje é a seguinte, o que seria se os problemas fossem soluções grávidas, ou seja, se cada problema tivesse dentro de si uma pequena solução. Gosto muito de ver os problemas como cores. São muitos, são vários, são diferentes. Esta aqui é uma peça que fiz em 2013, de um homem assegurar um prisma. O prisma é o que permite nós de ver que a luz solar é composta de sete cores. Foi uma descoberta feita por Isaac Newton, em 1600, e ele, através de um experimento em um laboratório, descobriu que com um prisma de cristal conseguia dividir a luz solar em sete tipos de cores. Por que digo isso? Por que digo que os problemas são como as cores? Porque quando nós vemos uma coisa que tem cor, é porque a luz, é porque cada objeto, absorve e reflete o tipo de luz, absorve e reflete a luz, criando assim uma cor. Com certeza, aconteceu a cada um de vocês de ver alguns objetos de um certo tipo de cor, mas mudando leggermente o vosso ponto de vista, aquela cor é leggermente diferente. O que eu acho é que acontece a mesma coisa com os problemas. Às vezes o problema parece grande, parece grande, mas ao final, ao final, você vai procurar, não é assim tão grande. E como é que isso se faz? Como é que podemos partir o problema e tentar vê-lo de uma forma diferente, da outra perspectiva? Acho que isso se faz através da curiosidade. Aqui improvisei-me poeta e tentei de explicar em português, por alto, o que é a curiosidade. O desejo de aprender ou saber sobre qualquer coisa. A curiosidade é um estado de interesse proativo ou de desejo genuíno de saber mais respeito de algo. Isso é uma minha explicação de curiosidade e acho que seja assim. E que para perceber realmente que valor é que tem uma curiosidade, temos que procurar na história. Eu tenho um passado, se bem que no dia de hoje estou bastante no mundo das artes, tenho um background muito ligado à história, à filosofia. Tirei um curso que em Itália se chama Liceo Clássico, onde andas a estudiar latino, greco antigo, para uma seca. Não aconselho a ninguém. Mas é bom, mas é formativo. Podemos dizer isso. Depois de tantos esforços, posso dizer que fui formativo. Por isso, hoje, a minha curiosidade levou-me um pouco a pensar, a escrever, a fazer o que se faz no dia de hoje. que é escrever logo no Google a palavra curiosidade no Google Itália. E o que apareceu foi uma banana. Porque eu adoro bananas também. Por isso... Um detalhe. E no Google Itália temos esta imagem. E a pergunta que está lá é por que a banana é curva? Eu, porque eu era computador, pensei... Boa pergunta, curiosa. E então, daí, comecei um pouco a procurar e tentar resolver este quesito. E descobri que a banana é curva porque a flor, quando está a nascer, aponta para o chão. Mas, no momento de floridura, o fruto precisa de luz. E então, começa a dobrar, a olhar para o céu, e a banana cria curva. Pronto. Essas são as coisas fixas que consegues aprender através da curiosidade. Como disse a bocado, tenho um passado muito ligado à história e à filosofia. E é latim também. É a parte mais feia. E o gelatino, o Cicerone, dizia... História magistra vitae. Ou seja, a história é professora de vida. E então, comecei um pouco a procurar o que é que a história, como é que a curiosidade conseguiu dar-se com a história. Ou seja, qual é que foi a função da curiosidade na história. Começamos por Galileo Galilei, que foi uma tragédia. Cuidado dele, poverino. Correu tudo boa da mal. Ele foi imensamente curioso. Começou a perfeccionar o telescópio. E, pá, conseguiu ver que nas luas a lua tinha crateres, que o sol tinha manchas. Conseguiu ver as primeiras estrelas da Via Láctea. E isto tornou-se um suicídio, quase. Porque tornou-se... Ele descobriu que o sistema geocêntrico, apoiado pela Igreja, era completamente errado. Era, pá, um grande erro. E apoiava o sistema copernicano, que era o sistema heliocêntrico, onde o sol está no centro. Isto custou-lhe um exílio e acusação de ser herético da parte da inquisição. Outro exemplo, português, o meu grande ídolo, Vasco da Gama, que descobriu a Índia, como todos vocês devem saber. E, pronto, aqui está a tirar a vocês uma foto, só para ele se lembrar. E Vasco da Gama é um exemplo positivo. A curiosidade levou o Vasco da Gama a explorar novas terras até chegar à Índia. Ulisse, protagonista da Odisseia. Pronto, não existiu, mas é para mim, pelo menos, que tenho uma base cultural meio pesada. Foi uma pessoa que conseguiu descobrir muitas coisas através da curiosidade, também tornou-se esperto. Imaginamos a história do Polifemo, ele que assega o gigante, o ciclope, e, antes de assegar, pergunta-me. Como é que você te chama? Ah, eu não me chamo ninguém. E o Polifemo, ah, está bem, está bem. Um dia a seguir, assega o Polifemo, consegue sair fora da gruta do gigante, agarrado às cabras, e depois o Polifemo convoca os irmãos perguntando, tal, o que é que se passa? Ah, assegaram-me. Quem foi? Ninguém, ninguém. Pronto, acabou aí. Ele conseguiu voltar para casa. Albert Einstein, uma cabeça quente, também se vê os cabelos, que tem uma frase que ficou coladíssima na minha cabeça, que é I have no special talent, but only passionately curious. Pronto, acreditei que isso não era verdade por muito tempo, mas agora, percebi que realmente a curiosidade tem um poder muito forte em cima das pessoas, é realmente assim. Agora vou citar uma pessoa que, sinceramente, não estava a pensar de citar, de falar dele, porque gosto de algumas coisas dele, mas acho que foi falado demais e que até foi elogiado demais, que é o nosso amigo Steve Jobs. Aqui escolhi apresentá-lo da morto, porque ele não tem crânio, tem uma massa mordida, provavelmente, se vai abrir aí. E pronto, isto aqui é uma frase que ele disse. A maioria das coisas onde acabei para cair, seguindo a minha curiosidade e intuição, tornaram-se preciosas com o tempo. e pronto, acho que, em parte, é uma referência, pelo menos por algumas palavras. Por isso, analisando a história, podemos dizer que a curiosidade é uma arma, uma arma que nos leva à descoberta e nos leva a aprender mais. Então, vou contar uma pequena história agora, mais pessoal, com a minha história. Em 2010, estava a trabalhar em San Marino. San Marino é uma pequena república situada dentro da Itália. É independente, porque nós temos a moda na Itália. Vaticano, San Marino, todos independentes. Estava a tirar lá um curso de desenho industrial na Juava. Na altura, gosto muito de viajar e gosto muito de surfar, por isso preciso sempre de dinheiro para poder sair quando posso. Estava a trabalhar como pizzaiolo. Estava a fazer pizza, isso aí, divertente. E aprendi um mestre muito engraçado, por acaso, e muito útil. Trabalhava em um sítio onde principalmente o prato forte era o peixe. E o prato mais forte era a lagosta. Ótimo. E a lagosta, todos os dias de manhã, quando estava a trabalhar lá, havia um homem, que eu aqui chamei homem lagosta. Até aparecido. Era um senhor pescador que, pronto, levava para lá a lagosta. E a lagosta tem que ser cozinhada, cozida, cozinhada, viva. Por isso, todos os dias de manhã, havia esse homem que chamava lagosta, lagosta, pronto. E então, um dia, perguntei ao meu chef, mas por que nós não temos um aquário? E ponemos aí dentro as lagostas vivas, sem ter esse homem que todas as vezes vem cá de manhã. E ele disse-me que a lagosta, quando é em cativeiro, a lagosta, quando é em cativeiro, pode parar de comer o que lhe vem dado e começar a autoalimentar-se. Ou seja, com a própria carne. E isso pode demorar um tempinho. Por isso, um cliente pode chegar ao restaurante, olha o pacuário e diz-me que ela é bem gorda, cheia de carne. E depois, quando vai ser cozinhada e levada para os pratos, aquela dentro também é vazia. Não está como deveria estar. E o que é que estou a contar esta história? Primeiro, porque queria fazer esse desenho. Segundo, porque em pouco tempo fiz um paralelismo muito trágico entre a situação do ser humano e a situação da lagosta. Ou seja, se nós não nos alimentamos nós próprios através de curiosidade, acabamos com a lagosta, acabamos para ir em, não digo depressão, mas quase. Por isso, temos que lidar com a nossa curiosidade em continuação para estar proativos na vida. Em 2012, cheguei em Lisboa. Tirei um curso de maestrado em Product Design e comecei um projeto que se chama Le Mani. Le Mani é uma caneta, é um estúdio, uma pesquisa sobre as culturas e as expressões visuais. Na altura, estava muito a estudar as tatuagens russas e descobri imensas coisas super interessantes, como, por exemplo, como é que se fazia, como é que os presos conseguiam tatuar-se dentro da prisão se não tinha nada. Descobri como é que construíam as primeiras máquinas, descobri, por exemplo, como faziam a tinta. Por exemplo, a tinta é feita através de sapato, da borracha do sapato queimada, apanhava na cinza, ponia em cima de um panno, xixi para cima, e a que o filtrava ficava uma tinta, uma tinta meio azul, que uma vez que inserida no baixo da pele ficava meio azulada e era bastante reconhecível. Estou a andar boa, estou super atrasado, mas não faz mal. Sou o último, e os últimos serão os primeiros, disse isso no italiano. E assim comecei a construir uma série de protótipos, experimentando-nos em superfícies diferentes. Cada protótipo tentava de melhorá-lo a segundo das superfícies que estava a experimentar. E até que um dia, como eu vejo esse abocado, gosto muito de comer bananas. Se eu tenho um fete de manhã, eu acordo, se não como uma banana, fico logo irritado. É um problema meu. Então, de manhã, pronto, acordo de manhã, vejo uma banana pelo protótipo, e lá fiquei logo irritado, que é isso? E logo comecei a pintar a banana. E o que aconteceu? Descobri que o traço da caneta em cima da banana ficava trasparente, não dava quase para ver, mas após dois minutos, o traço da caneta, por um processo de oxidação, ficava preto. E tendo um passado muito ligado a grafite, street art, e pronto, coisas que geram problemas, comecei a pendurar as bananas na rua, criando assim uma espécie de experimento social e ver o que podia acontecer. E foi geríssimo, foi muito engraçado, porque havia pessoas que ficavam lá horas, parece que eu nunca tinha visto uma banana. Havia lá pessoas... Até ficou interessante porque havia sempre abrigos a comer a banana deixando-la à casca. Limpinho... Ótimo. Até que isso fugiu das mãos, a uma certa altura, e comecei a pôr as bananas pintadas dentro do pingodosse e dar voltas dentro do pingodosse e sacar fotografias das pessoas que estavam lá. Até apanhei este velho que estava a fotografar a banana, e eu, de atrás, a fotografar ele que fotografava a banana. e pronto. A banana, assim, não... não adiantou muito no meu projeto. Mas... Mas foi muito engraçado e muito divertido. E foi mesmo a curiosidade que ajudou-me a levar isto, este projeto, e o fato de aparentemente não ter resultado, foi mesmo a curiosidade que deixou-me feliz nesse momento. Porque quando procuras algo e não vês resultados, e vês esses resultados assim, podes pensar, epa, não, vou desistir. Mas não, foi continuar para frente, continuar para frente, até que, mudando muito o projeto, cheguei a descobrir que a caneta criava um traço relevo no papel. E aí fiz um clique na minha cabeça. E comecei a imaginar se um deficiente visual pudesse desenhar. Comecei uma série de desenhos básicos e perguntei a um deficiente visual de experimentar e ver se conseguia reconhecer as figuras. O experimento funcionou. Foi mais para frente. Consegui modificar uns quantos protótipos fazendo partes mais ergonómicas. e comecei a deixar a caneta nas mãos das pessoas que não podiam ver, e tentar pedir para elas desenharem em cima da folha. Até que Frank, esta pessoa angolana que mora em Noeras, experimentou a caneta, e a primeira vez que ele fez o primeiro traço e tocou a linha, a sua cara mudou. A cara tem 246 músculos e a cara dele foi visivamente impressionada. E eu fiquei ainda mais. Por isso, quero só acabar aqui dizendo que a curiosidade é um grande instrumento. Os problemas podem ser vistos de formas diferentes e a curiosidade é uma boa ferramenta para mudar de perspectiva. Obrigado. E aí